A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É que justamente hoje Eles não vão pôr nada aqui Porque vai tudo pro evento Não tem ninguém aqui, né? Deve ter café lá no evento também Tem cafezinho Tem cafezinho amarelo Com espuminha em cima É, aqui são tudo salinhas individuais, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OI 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 A TÁ Tem café, afinal? Então tá bom Por que aquela senhora disse que não tem? Quis zoar com a gente, então No mínimo É, aqui tá vazio Porque tá tudo no evento, né? E tem gente lá, hein? O pessoal vem mesmo, né? É isso aí São dois cafés, então? Um com leite e um puro? É um puro e um com leite Tchau, obrigado Tchau 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 Sabe onde é, né? Cuidado aí com as férias, hein? Passa devagarinho Cuidado com as férias Tchau 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 Tchau